Sem água dentro de casa, mas fora água potável, vazando há 15 dias. Famílias da Rua Z, lá no Conjunto Virgem dos Pobres, reclamam de que técnicos da BRK estiveram no local, fizeram fotos do buraco e também do vazamento há duas semanas, mas não voltaram para consertar. Estão fazendo um book, uma exposição sobre o vazamento, deve ser isso. O William Stavares esteve lá e foi conferir de perto a situação que estão vivendo os moradores. WTN. E a gente mostra mais um vazamento de água potável na capital alagoana, desta vez na Rua Z, no Conjunto Virgem dos Pobres. Olha só como está a situação por aqui. E quem chamou a TV Pajussara foi a Rita. Rita, há quanto tempo tem esse problema? 15 dias. Está com 15 dias. Aí a gente chamou a BRK para vir, ela veio, tirou foto e tudo, mas até agora nada. Dizem que vinha no outro dia. Já está aqui mais de 15 dias e não vieram. Tiraram 15 fotos desse buraco. Muitas fotos? Foi. 15 fotos que tiraram. Eles vieram, acho que eram umas 2 horas da tarde. E a solução para o problema? Nada ainda. Nada. Está aí. Tive que tomar banho aí ontem, moço, que não tem água aqui dentro de casa, prato, panela, roupa, lavando aí, porque não tem onde lavar. Em casa não tem água, aí tem que lavar aí. Essa menina, pô, banho mais eu ontem aqui. E aí está o buraco desse jeito, né? E a gente já reclamou e tudo, mas tem jeito não. E todo esse desperdício acaba caindo na conta do consumidor. Pois é, né? Quando vem a conta no final do mês, né? De vez em quando a água está ficando fraca nas torneiras. Nem tem. Por causa do vazamento, aí a água não mal chega. Quando todo mundo abre a torneira aqui, a água não chega na casa da gente. Não sobe, né? Eu moro aqui em cima, aí não sobe a água. Rita, muito obrigado pelas informações. E a gente vai conversar agora com a Gracita. Gracita, como é que esse problema atrapalha a sua rotina? É, atrapalha, né? Porque a gente toma sem água, falta água na torneira, né? E a gente tem que forçar bastante a bomba para conseguir água. Porque a gente já ligou lá para a BRK, o rapaz já veio, verificou a situação do buraco, passou-se oito dias, ele veio de novo. E até agora nada, eles não vieram resolver nada, nenhum problema, né? E a situação para a gente fica difícil, né? E os caminhões sempre passam aqui porque é uma rua muito movimentada, de carros. E está danificando mais a situação aqui desse buraco aí de água. E nós, que é daqui do Conjunto Viz dos Pobres, a gente já sofreu bastante por causa de água, quem mora aqui já há um bom tempo sabe disso, né? E essa água aí deixa nós numa situação muito difícil e triste, né? Porque é muita água sendo desperdiçada, né? E a gente quer uma situação, queremos que a BRK venha resolver esse problema aqui, né? Que já é um descaso deles, né? Da parte deles. Que a gente já ligou e tudo e até agora nada. Não temos nenhuma situação assim deles que eles vieram falar e resolver para a gente, né? Então é isso. A comunidade está cansada de protocolo. É, estão cansados e a gente está cansado de ligar e eles dizem que vem e nunca vem, né? E para a gente que já sofreu aqui sem água, é muito triste uma situação dessa para a gente. Muito obrigado, Gracita, também por sua participação. Rua Z, Conjunto Virgem dos Pobres. A comunidade BRK segue aguardando a presença de vocês, não para tirar foto, mas para resolver esse problema, esse vazamento de água potável. Do Conjunto Virgem dos Pobres, William Chavares. Pois é, muito bem, WT, situação complicada, né? Foram, eu até entendo que a foto seja tirada para que a equipe possa entender qual é o problema. Mas o problema é vazamento. Não adianta ter uma foto disso ou daquilo, não é vazamento? Não importa, é vazamento, você vai ter que consertar, não é? Foram lá, tiraram várias fotos, amanhã a gente volta, amanhã, mas não disseram que ano, qual é o mês, enfim. 15 dias com água vazando, causando todo esse transtorno, faltando água na casa das pessoas que a pressão diminui, além disso estragando o asfalto inteiro até que esse local acabe desabando com algum carro passando, motocicleta ou pessoas também. A nossa produção entrou em contato com a BRK Ambiental que informou, por via de nota, que vai enviar uma equipe de diagnóstico para verificar esse vazamento e a partir da análise vai ser realizado os reparos necessários. Eles só esqueceram de nos dizer quando mais uma equipe vai até lá e qual é a data. Foi. Porque eles estão dizendo aí o seguinte, que vai analisar, vai mandar uma equipe para analisar. Porque lá é o seguinte, pelo que eu estou percebendo aí, o BRK, BRK, gente. Gente, a logística precisa ser mais rápida e outra coisa, economize. Cada vez que você manda uma equipe para tirar foto, depois a equipe que leva a foto, aí vai uma equipe que viu a foto, volta para analisar. Aí a equipe que dá a análise, olha a foto e diz, é isso mesmo. Está vendo aqui? É isso. Analisou. Aí essa equipe de análise sai, para depois vem outra para olhar o que é que pode fazer. Aí depois vem uma outra. Gente, pelo amor de Deus, é um vazamento. Está vazando, está vazando. Tem que fazer o quê? O que é que vaza? Tem que consertar, abrir, olhar o que está acontecendo e aí consertar. Negócio de foto, foto, foto. Foto é para quem faz, é modelo, essas coisas aqui. O buraco não quer saber de modelo não, o buraco quer resolver o vazamento do povo. As empresas parecem, não sei o que é, ainda avança, moderniza, mas parece que retrocede algumas coisas. Tirou foto lá e imediatamente já vai lá para resolver. Não é um vazamento, é um vazamento. Se é vazamento, vai lá para resolver o vazamento. É consertar o vazamento. Não tem nada que possa foto dizer, um diagnóstico intergaláctico, não. É vazamento. Muito bem.